Tem a fala do Veiga aqui, pós-jogo. Manda o lance, solta no peitão da galera. Perdemos um jogo que não poderíamos perder contra um rival direto nosso. Um peso maior. Tivemos oportunidades no começo, faltou eficácia. Depois tomamos um gol que complicou o jogo. Estamos chateados, irritados demais. Não podíamos perder esse jogo. Difícil falar. Vamos fazer o melhor até o final, ver o que fizemos errado. Temos que fazer os gols que a gente cria. Uma chance desperdiçada no começo faz diferença no final. Voltar a fazer os gols para as coisas serem diferentes. Mas tem uma situação aí, né? Se o Botafogo ganhar, seis pontos de diferença. É. O Botafogo pega o Vasco. Pega o Vasco, lá no tapetinho. E eu aprendi, desde quando eu cheguei na Rua São Jorge, 777, a frase que não sai da minha cabeça. Vocês podem perder para qualquer um, menos para eles. Podem perder para qualquer um, menos para eles. O jogo contra eles é final de Copa do Mundo. Ronaldo Giovanelli, amigo. Era o cara do Corinthians. Eu cheguei, tinha 20 anos de idade. Já deu na orelha. Deu na orelha, deu na orelha. Silvinho tremendo, chamou Silvinho e pá! Choque, choque. É aí, Corinthians, é dessa forma. É dessa forma e desse jeito. Você vê que se fosse apostar, não desse jeito, mas se fosse apostar, 46 mil pessoas, ninguém acreditava. O Marcelo está concluindo aqui e quando você for falar... Não fica rabisbaixo, não, irmão. Não tem como, não tem como. Não, não fica. Não tem como. Sempre quando, por gentileza. Não, eu estou de palhaça. Não, olha para mim. Por favor. Eu estou de palhaça aqui. Eu estou de palhaça aqui. Eu vou ficar o quê? Está vendo o Zé ali, do boné vermelho ali? Estou, estou vendo. Isso, olha na lata dele, irmão. Olha na lata dele. Vocês empataram contra o Red Bull Bragantino e vocês perderam para o maior rival. Empataram com o Fortaleza também. Empataram com o Fortaleza. E detalhe, só o São Paulo foi três vezes campeão brasileiro seguidos e vocês estão tentando isso aí e vocês estão deixando escapar, irmão. Vocês estão deixando escapar, irmão. Já escapou. Escapou tudo, pelo amor de Deus. Para você o Palmeiras não briga mais pelo título? Já era. Se o Botafogo ganhar amanhã, esquece. Esquece, esquece. Então vamos puxar as estatísticas enquanto o Jailson acalma o coração dele. Você, torcedor, manda a sua mensagem. Manda o seu desabafo. Manda a sua felicidade, a sua alegria. Manda o seu superchat, né, corpo de pai? Manda o seu superchat, vota na enquete que a gente colocou aqui. Ó, o diretor liberou qualquer valor do superchat para a gente soltar ali. O importante é você mandar o lance. O diretor falou que quem sou eu. Você é o corpo de pai. Eu sou o Corpadas. Mas se o diretor deixou, pode mandar que a gente vai ler. É isso. Solta na tela do quebrado aqui, então, as estatísticas para a gente falar um pouquinho de Corinthians e Palmeiras nesse duelo pelo Brasileirão. Gols. Ó, dois para o Corinthians, zero para o Palmeiras. Jailson, vixe. Foi isso mesmo, né? Foi, né? Beleza. Posse de bola, o Palmeiras teve mais posse, controlou mais a bola com 56% contra 44%. Mas aí, Marcelo, é aquela história que foi contra o Racing, né? Mesma coisa. Quando tocou de lado, tocou de lado, não achou, não conseguiu furar a defesa, o Corinthians fez o goia, por muitas vezes deixa o Palmeiras com a bola agora. Vamos fechar a casinha aqui, ó. E no mais um contra-ataio conseguiu fazer o segundo gol. E que goia. E que goia. A gente vai falar, você vai falar do Everton daqui a pouquinho. Passe certo, 78% contra 80%. Tá igual. É, igual. Equilibrado, né? Os times manteve ali pelo menos o controle na posse de bola e quando arriscou alguma jogada, que seria notável que pereia. Finalizações. Olha isso, velho. Finalizações. Fala pra mim aqui, quantas finalizações do Palmeiras, Jailson? De 16, cara. Pelo amor de Deus. Quantas do Corinthians, Marcelo? Seis. Uma conta rápida aqui. Quem chutou mais no gol, Jailson? Palmeiras. Entendi. E não fez nenhum gol, Jajá. Nenhum gol. Oito escanteios para o Palmeiras e dois para o Corinthians. Um time que fez dois gols, que buscou a bola, que precisava vencer, só teve dois escanteios. E o time que não foi eficiente, que criou oportunidades, oito escanteios. O mercado de escanteios estava pegando fogo. Agora o desarme também foi equilibrado. Se apostou, né? Apostei, lógico. 20 desarmes para o Palmeiras e 19. Tá por igual, né, Marcelo? Os desarmes... Ah, as finalizações esquecem. Mas passe certo, posse de bola e desarme, foi pareado. O Martínez, sei lá, ele desarma bem. Mas na hora de entregar, é um Deus nos acuda. Mas hoje ele foi o verdadeiro clão de guarda. Tipo assim, pegou, entrega aqui, ó. Mas uma bola que ele roubou na linha de fundo, que ele dá um tranco no Estevão, que foi uma das raríssimas... E o gol, segundo gol sai, que quando a bola quica, ele se joga na bola pra cima do cara do Palmeiras, resvalou, sobrou pro garro. Então a vontade do Corinthians hoje estava bem maior do que a do Palmeiras. Sozinha, o que você acha que deu certo e que não deu certo? O ataque do Palmeiras, que não deu certo, ou a eficiência da zaga do Corinthians, que foi mais... Cara, eu acho que ganhou quem foi mais eficiente. Até pela somatória aí, pelas estatísticas, você vai ver ali que aonde decide jogo, foi bem parecido, entendeu? Foi bem parecido. Só nas sinalizações que foram 16, mas das 16, eu acho que poucas o Hugo pegou, né? Acho que 4, 5 o Hugo pegou. Mas foram importantíssimas as defesas do... Não, foram importantes. Perigo de gol inminente. Foram importantes. Mas agora, desarme, acho que foram duas, dois a mais do que... Um a mais. Uma a mais. Eu acho que tem roubadas de bola. Muito parecido o jogo, muito parecido. O que decidiu, Juca, em clássico, se decide... Detalhes, irmão. Não adianta. O Veiga mesmo falou, você pode ter 80% de posto de bola. O que vai valer é lá em cima, porque às vezes a posto de bola é mentirosa. Se não bola só o Barbote esquece. É, porque o Guardiola arrebentou com o futebol de alguns países, porque a pessoa acha que quem vai ganhar o jogo é quem tem posto de bola. Sempre a posto de bola. Não. Vai vencer o jogo quem tem a posto de bola na frente. No campo, o adversário. Onde você trabalha a bola. Você vai ver o Barcelona jogando hoje. Cara, é uma coisa de maluco. A linha do Barcelona é quase no meio campo, cara. Ele deixa quase todo mundo em impedimento. Então você tem posto de bola, mas você tem pressão. Você pressiona. E o Palmeiras hoje com a posto de bola, mas o Corinthians dava a bola pra ele. Se defendia bem. Você tem dois volantes e três zagueiros. Você achou o Palmeiras confortável demais no primeiro tempo? Cara, eu achei que o Palmeiras, na cabeça do Palmeiras, seria um jogo ganhável. Até pela fala do Veiga. Era um jogo que a gente não podia perder. A gente está chateado. Pelo momento do Corinthians. Cara, o corintiano, eu já falei aqui várias vezes. O corintiano você tem que fazer... Se você tiver com a baixa autoestima, você fica uma semana com o corintiano e você sai cuspindo o marimbondo. Que pode jogar com quem for. Ele sempre vai dizer, ó, a gente vai ganhar de dois a um. Mas eu acho que até o mais otimista hoje apostaria no empate. Sim. Né, Marcelo? Eu perguntei pra vários corintianos. Com coração, um a zero pra nós. Souzinha, das dezesseis que ele pegou, que chutaram, foram quatro que ele pegou. Falei? Quatro, né? Quatro. Então, quase a mesma coisa. Quase a mesma, entendeu? Tudo chute longe, passa perto do gol. Então, as vistas artísticas, às vezes, são mentirosas. Essa fala do Veiga, ela é pertinente porque ele perde um gol ali no bico da área ali, que gera o escanteio, porque ele bateu, veio batendo de primeira coisa que ele não erra. Estevam toca pra trás. É, ele não costuma errar uma finalização dessa. A chapada. Essa chapada, ele dá uma direção pra ela ir mais pro canto. Ele bateu de bate pronto, o zagueiro ali deu a sorte de estar na frente ali e tirou. Então, havia um pouco de pressão ali. O Fábio me falou uma coisa. Eu fui fazer um jogo com o Fábio e ele falou que todo mundo que ia jogar na Neoquímica ali no Fábio Santos. Perguntava pra ele, cara, dá pra jogar de borracha? Trava de borracha? Sim. E ele falava, dava. Ele chegava no jogo, o cara começava a sambar. Hoje, no time do Palmeiras, tava escorregando direto os caras, muito escorregando direto. Então, os caras já conhecem o gramado. Os caras já conhecem o gramado. Os caras já conhecem o gramado. Vai pro jogo daquele... Trava de marfim, filho. Você tem que ir de trava, pô. Você tem que ir de trava. Você tem que conhecer o gramado. Você tem que ter. Então, o Fábio falou pra mim, os caras vêm aqui me ligavam. Falavam, dá pra jogar de borracha? Ele falava, dava. Principalmente quem ia jogar do lado dele. É, principalmente um adversário que vai bater de frente. Pega a isca. Vai perguntar pro inimigo qual arma que eu posso usar na guerra. É o verdadeiro trouxa. O estilingue. É o verdadeiro trouxa. Mas isso aí é um pouco do veneno, né? Que o Palmeiras prova por estar jogando. Tem o seu campo com grama sintética. Mas já conhece o gramado lá. Não tem essa, não. Mas por que você ganhou tanto? Eu acho que o Palmeiras, ele tava muito autoconfiante. Ele não entrou com aquela pegada. Sabe, o próprio Abel, naquele setor onde ficam os treinadores, ele tava quieto. Ele sempre foi um cara mais agitado. Então o Palmeiras achou que ia ganhar em qualquer momento. Tanto que iniciou bem. E aí o time assustou. Tanto que a torcida tava ali na dela. Aí, amiguinho, quando cutucou a Onze com a vara curta, irmão. Aí a rola o compressor. Aí não pega, irmão. O membro se deu. Aí o nego acredita até aquilo que não tem. Que acha que é possível. O nego que se joga na bola. O nego que vai pra cima. O jogo da vida deles. Ele fala, não, eu vou chegar. Eu vou chegar. O cara acredita. É o jogo da vida. Marcelo, o cara acredita. É lógico. É o jogo da vida. Como é que é? Não é brincadeira com tapa... É jogo da vida. É sangue no olho. É tapa na orelha. É tapa na orelha. É o jogo da vida. E o Corinthians é brincadeira. Ô, jogador corintiano, vocês entenderam agora, depois da derrota pro Haasci, que é assim? Poxa. Essa vitória, você tem parcela, Marcelo. Você faz parte dessa vitória do Corinthians hoje contra o Palmeiras. Se o Corinthians não cair, eu acho que ele não vai cair. Você tem parcela nisso, cara. Óbvio. Porque a comida de rabo que você deu nesses caras, cara, é sangue no olho e tapa na orelha. É o jogo da vida. O time não tá de brincadeira, com exceção. Dessa cara aí, ó. Agora eu queria te fazer uma pergunta, Marcelo. 2 a 0. Você jogou contra o Palmeiras. E pá, e o time ganhou. E agora você tá com moral. Pra onde é que você iria hoje, nessa segunda-feira, de bosta, depois de vencer um clássimo? Rolava um pagodinho, rolava uma festa, rolava um churrasco. Quando você jogava nesse clássico, assim, o que você fazia? Não, o Jair falou assim, se eu entregaria ingresso pra alguém, eu falei, pô, jamais. Não, na época que você jogava. Eu tô falando na época que você jogava. Mas mesmo jogando. Não, e o banjo ia tocar, o cavaco ia tocar... Então, qual que é? Eu tô perguntando pra você, depois do jogo... Escondido, né? Escondido, porque eu ia escondido. Isso, então, você joga... Ninguém via. Você jogou, ganhou. Ah, você tá, eu fui pra casa. Tô ali. Mentira. Mas como é que era? Não me lembro mais, o rosto daquela mina... Ah, ninguém é de ferro. Era assim? Se tiver um cavaco, eu toco. Rolava um sambinha legal pra dar uma desestressada. O irmão? É o meu toque, a mãe é música, não tem problema. Só aqui, ó. Já eu sou, por falar em música, cavaco, banjo, chora minha viola. Destaque do Palmeiras hoje e frustração do Palmeiras hoje, na sua opinião, meu padrinho? Destaque, Dudu. Sem ritmo de jogo. Dudu, Bachola. Jogou bem pra caramba, entrou bem pra caramba. Entrou bem, entrou bem. Entrou bem. Entrou bem. Felizmente, com a dor no coração. Entrou, entrou, entrou. E quem você... Eu até falava pra pessoas, ele dominava a bola. Os caras respeitam ele pra caramba. Nem chegavam, nem respeitam ele. Entrou bem, entrou bem no jogo, entrou bem. E quem você ficou puto? Quem que você vai mandar mensagem no Whats? O Everton. Uma dor no coração, mas eu vou... Vou ter que fazer isso, cara. Uma dor no coração, mas eu vou mandar mensagem pra você. Vai dar comida de rabo nele, mano? Não, não. Comida de rabo não. Vou dar uns conselhos. Manda uma foto assim, pô. Manda o Marcel falar firme. Valeu, obrigado, irmão. Não, não, você é louco. Mas onde ele errou? Onde que ele errou? O que ele fez? Nossa, ele não viu a saída dele, não. Me fala sobre esse lance. O que rolou ali, gente? O campo já é rápido. Porque ele correu assim, eu não entendi. A bola tava indo aqui, ó. E ele correu assim, ó. Era uma rotatória. Sabe o que parecia? O Marcelinho Carioca jogando. Irmão, e ele caiu. Ele ia bater a falta. Se fosse na primeira clube, já era. Não, ele... Já era. Já, já. Como é que ele correu? Já, já. Como? A bola tava indo ali. Aí o Tietchan, nosso diretor, tava correndo. O sócio do Guilherme... Eu vou lançar a bola. Aí... Não, a bola veio daqui, ó. A bola veio daqui, ó. A bola veio daqui, irmão. Manda lá, sozinho. Willams. Manda lá. Aí ele fez assim, ó. E ele caiu assim. Por que ele caiu? Ele caiu o sonho, ele não pegou. Eita. Como que ele caiu? Ele caiu aqui, ó. Eita. Pode pegar a imagem. Ele tava assim, ó. Eita. Vacilei. Vacilei. De novo. Jair, por gentileza. Você que manja muito bem de bola na mão, me explica onde ele vacilou. Como ele vacilou e o que deveria ser feito. Ele achou que ele ia cortar o passe antes. Cara, o cara foi muito feliz no passe. Saindo dele. O garro, né? Ele é robote, ele é rocalco. Ele errou o cálculo da velocidade? Errou, errou. Errou. Faz tempo que ele erra assim, né? Ele deu o passe de direita. A bola saindo dele. Saindo. Saindo do Everton. O garro. No mínimo, ele comeu... Ele deve ter comido no lanche, antes do jogo. Bocha de cigano. Bocha de cigano. Bocha de cigano. Bocha de cigano. Por quê? Tentou adivinhar, entendeu? Mas o que ele deveria ter feito? Ficar no gol, esperar ou correr reto? Porque ele deu uma volta, irmão. Cercando, né? Tinha que cercar. Cercando. Não pode ver o garro também, o Everton. Pelo amor de Deus, cara. O Everton não pode ver o garro, mano. Tira a mão numa falta e o passe de direita, ele vai aqui, ó. Pelo amor de Deus, hein? Será que ele tem problema de adicção de bola com o garro? Ah, deve ter. Souzinha, eu queria te fazer um pedido. Sabe o que eu acho que foi, Souza? Sabe o que eu acho que foi? O GPS dele, ó. O GPS. Calculou errado. Calculou a rota errada ali. É o famoso carteiro. Carteiro novo. Entrega rápido, né? Entrega rápido. Entrega errado. Souzinha, eu mandei mensagem pra vocês hoje, né? Você tava lá no programa do Neto lá e eu falei pro Neto, eu mandei mensagem falando que o Corinthians venceria o jogo hoje. Foi? Não foi? Foi. Aquilo, semana passada, ele falou o quê? Que ia perder. Então, mas aí a gente entende e analisa as situações. E eu falei que hoje o Corinthians iria vencer, não foi? Foi. E aí o Neto... Mas de quanto? De quanto? Eu falei que vencei por 1x0. Hoje é 1x0 o Corinthians. Bom saber que não é desse. E aí o Neto recebeu a mensagem que você passou pra ele e o Neto falou. Aqui, ó. Se o Corinthians vencer, então, Jucanalé, eu vou aí no seu programa. Agora pergunta pra ele. Tá ligando pra ele já? Liga pra ele. Acho difícil. Essa hora ele já deve estar dormindo já. Ah, não tá dormindo. Depois de ganhar do Palmeiras... Já, se você quiser abaixar a roupa, se estiver te incomodando... Não, 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 não. Até o final, assim... Não encosta em mim, Marcelo, por favor. Não me rela. Entendeu, né? É o Mano Menezes? A mãe dele ligou e falou assim... Que isso, filho? Isso é caramba, mãe. Ô, Juca, eu pensei que era o Mano Menezes falando com o Marcelo aqui, que é a substituição, não encosta em mim, não me rela, Marcelo. Tá chamando. Juca, enquanto o Neto não atende, eu vou ler os dois superchats que a gente tem. Pô, gentileza, meu padrinho. O Mat mandou dois reais e falou... Não adianta nada criar um monte e não fazer nenhum. É o que a gente tava falando. Sim. Não adianta nada. Esse foi o... Quem mandou o sal? O Mat mandou dois reais pra nós. Mas é, limão, açúcar... O Truzina mandou dois reais também e falou... Chupa, Palmeiras. Chupa, Palmeiras. Deve ser corinthiano. Não, não, pô. É, não, 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 não. Ele é palmeirense. É. É que ele tem uma sorveteria e o sabor verde é palmeiras, é limão. Aí o nome da marca é Palmeiras? É sorvete de Palmeiras. Aí o slogan dele, ele tava divulgando pra você. Chupa, Palmeiras. É o nome da sorveteria dele. É nóis, Truzina. É o nome dele, pô. Chupa, Palmeiras. E pra você, foi Chupa, Palmeiras ou vai, Corinthians? Ah, eu achei que ia dar... Vou ser sincero, falei lá que ia ser 3 a 1 pro Palmeiras. Eu tava igual os jogadores palmeirense aí. Aqui, ó, achando que ia ser fácil, que ia ser fácil, mas não... Tava pontada pro Shell. Cacete estralando. Tava confiante, né, copião? Só que pelo jeito... O torcedor palmeirense tava confiante, não tava, irmão? Ah, tava. Tava pontada pro Shell. Tava pontada pro Shell. Tava pontada pro Shell. Tava pontada pro Shell.